Bom dia! Hoje a palavra que Deus tem pra nós em nosso devocional se encontra em Efésios 3,20, que diz assim Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós E eu estive pesquisando o significado da palavra infinito e um dos significados fala que a palavra infinito é imensurável, ela é incalculável Então o que Deus tem pra mim e pra você é imensurável, não dá pra gente medir os propósitos de Deus na nossa vida Então eu encorajo você a se entregar totalmente nas mãos do Senhor, a entregar os seus sonhos, os seus projetos A entregar tudo, tudo nas mãos do Senhor por completo Nós como seres humanos, às vezes temos uma visão limitada daquilo que o Senhor tem pra nós Mas que hoje, nessa manhã, você possa pedir ao Senhor pra que tire toda a trave dos seus olhos, toda a barreira Tudo aquilo que está impedindo você de ver além, de ter a visão de águia daquilo que Deus tem pra você Vamos juntos fazer uma oração e clamar ao Senhor, pedindo ajuda a Ele, pra que nós possamos confiar nele Pra que não tenha na nossa mente nenhuma dúvida daquilo que Ele tem pra nós Porque Ele pode e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem pra mim e pra você Senhor, muito obrigada Deus por essa manhã Muito obrigada Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós Deus, que não haja em nossa mente, em nosso coração dúvidas daquilo que o Senhor tem pra nós Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre E nós, como seus filhos, devemos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração Devemos ouvir a sua voz Então fala conosco, ó Deus Em nome de Jesus, traz paz ao nosso coração E que nós possamos confiar em Ti Confiar nos seus propósitos Em nome de Jesus, amém